As Mulheres da Nossa Era E já não têm esse talento Já não são fundantes era Para se fazer casamento À semana não dão na escola À semana não dão na escola Ao fim vão lá passear Nem o pai e nem a mãe E eles podem segurar Nessa é tu estás-te a enganar Nessa é tu estás-te a enganar E a dizer coisas à toa E a dizer coisas à toa Porque ainda há neste lugar E olha muita mulher boa A empregada e a patroa A empregada e a patroa Outras têm a língua cumprida Outras têm a língua cumprida Mas ainda há muita mulher boa Olha que serve para a vida Eu já não vou nessa cantiga Eu já não vou nessa cantiga Que a mulher é tão tolinha Pegam de cigarro à boca E ao ombro uma malinha Se entram na discoteca Se entram na discoteca Começo logo a dançar Tem quatro ou cinco À sua volta Companheiro Papa ao Pado Nisso não estava a pensar Nisso não estava a pensar Não são mulheres de taberna E não são mulheres de taberna Mas devemos concretizar E olhar como a mulher moderna Fernando, tu falas assim Fernando, tu falas assim Defendo uma por uma Que és um pobre desgraçado Ainda não arranjaste nenhuma Do pinho cai a caruma E do pinho cai a caruma Deus te cubra de virtude Se acaso eu arranjar uma Vou-te dizer para a saúde Só estou 15 dias com ela E já trabalha num clube Oh, Nuno, estás enganado Oh, Nuno, estás enganado Não conheces a mulher moderna Quando passa em qualquer lado Já mostro tudo e a perna Essa não é mulher moderna Essa não é mulher moderna Essa não é mulher moderna Não gostei da tua quadra Essa pode-se chamar Aquela que trabalha na estrada A mulher que tenho em casa A mulher que tenho em casa Repara nisto, não erro Faz a comida Arruma a casa E passa em a roupa a ver Nuno, eu vou ser sincero Nuno, eu vou ser sincero E disto te vou lembrar Como é que ela passa a ferro Que tenho que te contar Se tu na tua terra nem E a luz ainda está a chegar Mas olha que certos pais Mas olha que certos pais Alguns já deram por ela Se acaso lhe fecho a porta E ela sai pela janela E a verdade dei por ela E a verdade dei por ela Minha memória não erra Minha memória não erra Tu deve estar a pensar Nas mulheres da tua terra Porque as mulheres de Barroso Porque as mulheres de Barroso Nelas eu tenho vaidade Nelas eu tenho vaidade Elas trabalham como homem Tão indireito, digo, aldade A nossa tem mais qualidade A nossa tem mais qualidade Que rumo neste caminho Que é até um ditado Por vir, olha, é tão velhinho Que quem quiser mulheres bonitas Tem de passar pelo mim Tu espera-me um bocadinho Tu espera-me um bocadinho Que isto agora dá final Oh companheiro, tu notas E não me leves a mão Que as mulheres da tua terra Já não são nada igual Isso até te parece mal Isso até te parece mal Fernando, sou o teu amigo Fernando, sou o teu amigo Minha hoje em a tua terra Repara num corro-prigo Já se ofereceu uma Para ir dormir comigo Com esta mão terminário Com esta mão terminário Cantigas vão ao desdém Deixando um beijo para a mulher Outro para a minha santa mãe Deixando muito carinho Para aquelas que se portam bem Deixando muito carinho Vamos então começar Vamos então começar A cantar a desgarrada E a cantar a desgarrada Boa noite minha gente Boa noite camarada Para isso não para mais nada Para isso não para mais nada E atrás eu nunca me fico E que eu trouxe este camarada E o Fernando desse lorico Nasci pobre e não estou rico Nasci pobre e não estou rico E tenho de te contar Tu falaste-me em seu lorico É terra onde estou a morar E tenho orgulho e meu povo Ah Nuno por me estimar Mas tu és lá de Cabril Mas tu és lá de Cabril És um homem poderoso E até podemos falar Sobre um minho e barroso Sobre um minho e barroso Um vai sair vitorioso Um vai sair vitorioso E cheirão feluz Já se denhes Diz-me então na tua terra E o que de bom tu lá tens E eu darei-te os parabéns E eu darei-te os parabéns E não digo coisas à toa Se acaso é que tu lá tens Fernando alguma coisa e boa Se errar alguém me perdoa Se errar alguém me perdoa E vós ir desapreciar E vós ir desapreciar Tem mosquitas tão bonitas Onde podes visitar Já passei na tua terra O que é bom tem que se dar Já passei na tua terra Sobe e mato a engordar E tantas vacas na serra Estás a querer formar a guerra Estás a querer formar a guerra Ou vens para aqui com brincadeiras E temos lá e lindas serras E quatro lindas albupeiras Num banhas de serras neiras E num banhas de serras neiras Nem tão pouco sejas tuinho Algumas barcas que lá iam Fernando levoram no minho Não rumes nesse caminho Tu não rumes nesse caminho De nós a caça o vestimário Olha que as vacas do minho Oh, no novo outro contário Tem milhões cortes de escascas Onde estás a onde estás a habitar Olha os domínios são ricos Eu tenho esta profia Com orgulho e muito alegre Seja noite ou seja dia Em e tiras-me a alegria Em e tiras-me a alegria Deves-te estar a enganar E deves-te estar a enganar Porque tu olha que já sabes E onde é que estás a habitar E olha as casas de Barroso E olha as casas de Barroso E elas são como são E são de pedra bom telhado E para manter a tradição Tu és um pobre desgraçado Não tens casa, dormes no chão Faço-te como um irmão Eu faço-te como um irmão E não vou nesse valeio Só tenho pena, meus amigos De ser este mundo feio Já passei na tua terra Já passei na tua terra E vós dela sois escravos E vós dela sois escravos Não tendes fartura de nada Só tendes fartura de nada Eu tenho de te contar Ou como é a hortaliça Os nabos ficaram lá acima Veio cá baixo a nebiça E quem tem sono se espreguiça E quem tem sono se espreguiça Sou um homem de Barroso E hoje vim à tua terra E Fernando eu sou teimoso Estou a olhar para a tua cara E tens cara de mentiroso Fui visitar-se Lurico Fui visitar-se Lurico Olhando-me do Oileixo E vi castelos sem caminhos E com telhados a cair abaixo Por isso, ó meu Fernando Por isso, ó meu Fernando Oh, veste-te no arrozão Na minha terra há bom presunto E também há bom salpicão Por isso, tu está calado Porque as coisas são como são E se for já muito alegre Lá comes o ou empurrão Tem calma aí, meu Mercão Tem calma aí, meu Mercão Que eu tenho de te contar E que eu tenho de te contar Quando chegaste-se Lurico E te estive a reparar Perguntaste aonde que estavas Anda lá vindo devagar E que na aldeia onde tu moras Como o pau que espeito não és Oh, no olho é tão fraco Só tens lá quinze pessoas Quando chegaste-se Lurico No mundo não me leves a mal Vistes tanta luz à tua volta Já pensavas que era a capital Agora vou terminar Que eu vim aqui para me entreter Mas se acaso continuasse Tudo mais tarde aqui és ver Que eu vim aqui pra mim Até lá Ah Aí Eu vim aqui para mim Eu vim aqui pra mim Regressamos novamente Regressamos novamente Oh Nuno, tu toma nota Oh Nuno, tu toma nota Cantada e o que queiras Com Fernando não se importa Mas agora de seguida Mas agora de seguida O presente será sim O presente será sim Também olha vai entrar O colega André de Mondinho E que a vida é mesmo assim E que a vida é mesmo assim E anda cá para o meu lado E vou-te pedir eu desculpas Porque cheguei atrasado Mas ainda cheguei a tempo Mas ainda cheguei a tempo E que eu quero vos hoje saudar Para estes dois cantadores E hoje é que desafiar Gostei de te ver chegar E gostei de te ver chegar Oh André e cantadores Oh André e cantadores Bem já é tempo para mostrar E hoje é que o teu valor Bailha-me nosso senhor Bailha-me nosso senhor Escrevo as letras numa loisa Escrevo as letras numa loisa E para mostrar o teu valor Se é que vales alguma coisa Antigamente havia a loisa Antigamente havia a loisa Tu tens bela teoria E tu tens bela teoria Onde muito bom do Nuno Olhei na loisa escrevia Oh que linda Rua Maria Oh que linda Rua Maria Tu continua para mim Não esquecem de este artista Que está a chegar de Montinho Pois olha que é mesmo assim Pois olha que é mesmo assim Que cantiga-se e mais de mil E vou então ali virar-me Para o Nuno de Cabril E como estás oh meu amigo E como estás oh meu amigo E se estás bem deixa-te estar Pensaste oh meu amigo E que vens hoje aqui a apanhar E eu vim cá para gravar E eu vim cá para gravar Se minha memória não erra Se minha memória não erra Se minha memória não erra E também vim visitar Os amigos desta terra Vim visitar o Fernando Vim visitar o Fernando Por o qual sinto respeito Por o qual sinto respeito E a ti André de Montinho Que sois meus amigos do peito O cantar bem aproveito O cantar bem aproveito Nem sou pobre nem sou rico E nem sou pobre nem sou rico Sois todos de bom respeito E eu é que é não me fico Também não tem razão de queixa Do Fernando de Selurico E não é um tipo esquisito E não é de um tipo esquisito Que cantiga-se em mais de mil E também és boa pessoa E olha o Nuno de Cabril Hoje vieste à nossa terra E viestes à nossa terra E que hoje aqui não mando Mas olha perto é comigo E é ali também com o Fernando Vou-me embora, vou andando Vou-me embora, vou andando Não vim cá para discutir Eu não quero apertar com vós E desembora e a fugir Dizeste que sou boa pessoa Dizeste que sou boa pessoa Gostei das tuas respostas Pero o bem é que não me cortes Quando eu for embora nas costas E eu bem sei destes não gostes E eu bem sei destes não gostes E já só pelei o fiado E já só pelei o fiado E já só pelei o fiado Mas oh Nuno nunca te esqueces Quem aperta será apertado E anda cá para o meu lado E anda cá para o meu lado E hoje vi em esta terra Pois olha ao meu amigo Que minha palavra não erra E amigo eu vou-me embora E amigo eu vou-me embora Dois mais um faz três Mas continuamos a conversa E olha ao Nuno para outra vez E foi um dom que Deus te fez E foi um dom que Deus te fez Não vim cá para apertar E esta foi a tua sorte E que estou para terminar Fernando vai-se aguentar Fernando vai-se aguentar E foi um dom que Deus te fez E eu gostei de cantar imenso As quadras entre nós os três Vamos fazer uma obra Vamos fazer uma obra Fernando se nisso acreditas Fernando se nisso acreditas Vamos puxar fundamento Mas cantigas serem bonitas Tu comigo não te esticas Tu comigo não te esticas Sou novo mas sou herdeiro Sou novo mas sou herdeiro Como tu e as bom rapaz Deixo-te escolher primeiro Tu sabes num som e terceiro Tu sabes num som e terceiro Nem me perco no caminho Nem me perco no caminho E podíamos discutir Sobre a água ou sobre o vinho Está bem feito rapazinho Está bem feito rapazinho Olhando no arrozão Então tu vais ficar com o vinho Que tens cara de borrajão Há quem beba por paixão Há quem beba por paixão Outros bebe pátria treta Pois de Nuno no barrojão Fica sempre na valeta Não gostei da tua treta Não gostei da tua treta Olha quem vai a melhor Diz-me entre a água e o vinho Qual dos dois tem mais valor? Para a senhora e para a senhora E para a senhora e para a senhora Eu tenho um pé levezinho Olha que quem tem mais valor É a água e não o vinho Então tu está caladinho Então tu está caladinho Vai falando com certeza Vai falando com certeza Minha água dá-te o peixe Para poderes pôr na mesa Eu até acho tristeza Eu até acho tristeza Que eu para cantar vim aqui Teve que te pagar um litro Para hoje te trazer para aqui Que se não Nuno de Cabrilli Eu sei que te adiantavas Só há palha do vinho Se não nunca me quiscavas Com essa não te aguentavas Com essa não te aguentavas A cantar à desgarrada E a cantar à desgarrada Tu nem que viveis o garrafão Fernando nunca cantas nada És fino e gente honrada És fino e gente honrada E cantas ao desbarato Já tens uma barriga comprida Com um garrafão já te está no papo És tu linho e muito fraco És tu linho e muito fraco Minha ideia se ajusta O vinho com jebu e eu Fernando foi à minha custa Se acaso fosse a tua Se acaso fosse a tua Minha ideia é traiçoeira Olha não bobia nada Nem última nem primeira És um pobre desgraçado Não tens dinheiro na carteira Sou filho de gente porreira Sou filho de gente porreira Digo isto que fica bem Posso não ter nenhum na carteira Mas não devo nada a ninguém Ou num novo mais além Que eu a cantar no som fraco Apenhas-te o bom domínio O de lá de cima é tão fraco És novo e és bilhaco És novo e és bilhaco Tu é ideia traiçoeira Já que defendes o vinho Esta aninha de radeira Quem é que me respondesses Onde nasceu a videira Esta agora foi matreira Esta agora foi matreira O vinho corre na presta Olha a primeira videira Nasceu e cresceu na Grécia Até te vou responder Tu não te dou ao desbandónio Foi na bordinha do campo Ó Nuno de São Jerónimo Esta agora é do fim Em momentos necessários Só tenho pena companheiro Diz-te o estar agora a acabar Se não dava-te uma derrota Tudo isto num dia safari Só tenho penanelse Eu não te dou a cara Só tenho pena Amém. 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 E que em tretas qualquer cai É uma história real E de um filho sem pai Algum tempo já lá vai Algum tempo já lá vai Com um sentimento profundo Com um sentimento profundo E minha mãe também caiu Nas tretas de um vagabundo Acontece isso por todo o mundo Acontece isso por todo o mundo Há trinta anos se passou Há trinta anos se passou Que o meu pai a mim me fez E a seguir me abandonou Para vos provar aqui estou Para vos provar aqui estou E o tanto que eu sofri E o tanto que eu sofri Ouvir os pais chamarem filhos Que o meu pai tem E graças a minha mulher Porque já sou pai também Dou graças a minha mãe Dou graças a minha mãe Dou graças a minha mãe Foi um dom que Deus me deu E a minha santa mulher Pela filha que me deu Meu pai eu digo tu eu Meu pai é ti E digo tu eu Que tens uma ideia torta Que tens uma ideia torta E se um dia precisas de mim Doate à minha porta Minha mulher não se importa Minha mulher não se importa Estou-te a ver a olho nu E é só para te proar Que sou mais homem do que tu Com este ano eu vou terminar Com este ano eu vou terminar Sem querer formar sarilho Sem querer formar sarilhos Para todos os pais do mundo Não abandonem os seus filhos